Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é mais um 6 tipos de E o vídeo de hoje é 6 tipos de decote Gente, me deixa aqui embaixo as sugestões do que vocês querem ver E o que vocês querem saber de diferente, tá bom? O primeiro então vai ser o decote quadrado, né gente? Ele é bem óbvio, então ele vai ficar ali Ele vai aparecer um pouquinho do busto Mas ele também pode ficar um pouco mais pra cima Mais fechado Existem vários vestidos de alfaiataria De um estilo um pouco Com um tecido um pouco mais pesado Um estilo um pouco mais clássico Que ele deixa esse decote quadrado Um pouco mais pra cima Eu deixei ali 1,5 mais ou menos De distância, né? De comprimento Mas basicamente Isso aí, a modelagem é você Que vai escolher, se você quiser mais baixo Se você quiser mais alto Só tem que se atentar Lógico ali Pra que os peitos não fiquem muito pra fora Mas isso também vai depender da coleção Que vocês vão fazer Se vocês quiserem uma coleção um pouco mais Ousada Um pouco mais sexy Também pode baixar um pouco mais esse decote Gente, a moda é legal por isso, né? Tudo a gente pode criar É a gente que vai escolher Se isso vai ser usado Se isso vai ser clássico Se isso vai ser É... Recatado Enfim Eu fiz ali um acabamento Mas só mesmo Pro desenho não ficar muito Só um quadrado Esse vídeo ele é bem rapidinho Segundo, gente Vai ser o decote canoa E basicamente Ele vem ali Da parte do ombro, né? Das extremidades do ombro Fazendo aí Essa canoa mesmo Ali no corpo Ele é um pouco mais fechado Ele não aparece os seios Então ele Ele é usado em roupas Mais de malha Assim... É... É... Ou algodão Ele não... Um pouco mais durinho também Poderia ser utilizado Mas não é muito, tá bom? Porque a modelagem é um pouco mais difícil O terceiro É a gola joia Gente, eu pesquisei muito Pra saber por que chama joia Não encontrei Mas eu creio que é Porque fica ali no lugar da joia, né? Do nosso colar E ele basicamente Vai ser só ali Uma golinha Bem próximo ao pescoço O quarto, gente Vai ser o coração Ele basicamente Faz ali O desenho De um coração Ele deixa o seio Bastante em evidência, né? Ele deixa o seio Bem... É... Bonito Bem ali... Ele ressalta, né? O seio E ele normalmente É usado em regatas Ele também pode ser Utilizado em camisetas Mas não é muito É mais em regata O quinto É o V O decote em V Porque ele é um decote em V E ele é um dos mais utilizados Aí no mercado Tá bom? É... Vocês vão ver aí que eu apaguei Porque ficou bem torto E isso é uma coisa Que você tem que se atentar Principalmente em desenho técnico, né? É importante que fique bem retinho Mas eu apaguei ali E fiz novamente Então basicamente Ele é um V Ele pode ser também Um pouco mais pra cima Como ele pode ser Um pouco mais decotado Existem decotes em V Que vão até o umbigo Então como eu disse Isso vai depender muito Da sua coleção Da sua criação Tudo pode na moda Não é mesmo? E o nosso sexto E último É também um dos mais utilizados Que é o decote em U Gente, existem muitas vertentes De decotes, tá bom? Existem muitos tipos Mas como eu quero que esses vídeos Fiquem bem dinâmicos Eu pego seis Se vocês quiserem mais Me deixa aqui nos comentários Eu espero que vocês tenham gostado Não se esquece de curtir De comentar E de se inscrever E de compartilhar também Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau